Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Legacies voltou depois de duas semaninhas aí de hiatos, voltou com um episódio leve até, não aconteceu nada demais, porém, foi um episódio que teve muitos pontos positivos, na minha opinião, outros nem tanto. Mas eu estou com expectativas aí pra essa terceira temporada, principalmente em relação ao desenvolvimento dos personagens. Tô sentindo, sim, que eles estão conseguindo desenvolver mais cada um deles, o que eles estão sentindo e estão se preocupando mais com a história de algumas pessoas. E eu espero que eles continuem aí com essa vibe até o final da temporada. Mas, enfim, chega de conversa e bora falar sobre o episódio da semana. Já de cara, nós temos o Landon abrindo aquela porta que a gente viu no final do episódio passado, em que a gente fez várias teorias, mas, assim, que bosta! Quando eu vi o Necromancer, eu gritei... Não! Gente! Ah, não! Eu não aguento mais o Necromancer! Eu não aguento... Gente, desculpa! Desculpa, calma, deixa eu me controlar aqui. Eu não me aguento... Eu não... Eu não aguento mais o Necromancer! Sério, eu tô desesperada! Quando eu vi ele, eu pausei o episódio e demorei duas horas pra ver o episódio de novo. Não dá mais! Não dá mais pra ter o Necromancer nessa série, gente! Eu não suporto... Não! Eu fiquei tão, mas tão, mas tão irritada com essa história do Landon com o Necromancer que eu comecei a cogitar do Landon realmente morrer, porque eu pensava, talvez, ele morrendo seria melhor do que fazer essa palhaçada. Até chegar no final do episódio, que eu falei, opa, peraí, tem uma história que parece ser bacana, tem uma história que pode desenvolver a nossa fênix preferida, então... Eu até que perdoei. Não, não perdoei, não, essa merda de Necromancer. Eu não aguento mais e eu espero que ele nunca mais apareça. Enfim, a gente acaba descobrindo que o Landon, de fato, estava em Malivor, né? A escuridão infinita. E aí o Necromancer também estava ali preso no seu inferno para sempre, fazendo sorvete para as pessoas e tal. E aí o Landon, ele acaba ajudando o Necromancer a sair dali, porque Malivor fez meio que uma brincadeirinha com coisas que o Necromancer jamais faria. E ele até fala, não tem nada que eu não faça, a não ser cantar uma musiquinha. Aí vai, tira as algemas, o Necromancer, obviamente, que ele trai o Landon, se prende no Landon... E aí a nossa Fênix acaba percebendo que a saída de Malivor estava simplesmente debaixo do nariz do Necromancer e dele o tempo inteiro, porque tinha ali o Freezer que estava trancado e o Necromancer estava com a chave e ali era a saída de Malivor. Eles acabam tendo uma luta horrorosa, um preso no outro ali, porque apenas uma pessoa consegue sair com esta chave. Nesse momento eu não sei exatamente o que aconteceu, porque o Landon, ele acaba sendo preso ali com as duas algemas e o Necromancer estava prestes a sair ali de Malivor. Só que o Landon vai e começa a dar um monte de soco na cara do Necromancer e aparentemente o Landon matou ele. E aí com isso as correntes se soltam porque o Landon fez uma coisa que ele não faria. Pelo que eu entendi foi isso, mas a gente não tem aí essa certeza se o Landon matou o Necromancer ou não, o que seria também ridículo porque a Hope arrancou a cabeça dele e ele não morreu mesmo assim. E aí o Landon com vários socos na cara vai matar o cara, mas tudo bem. Não sei porque a série fica o tempo inteiro nessa porcaria de trazer o Necromancer sempre em algum momento que não é pra ele aparecer, já era pra ele ter morrido há muito tempo. Então a gente não tem certeza se ele realmente morreu ou não, mas se ele aparecer nessa série eu vou fingir que ele não existe mais porque eu não aguento mais falar de Necromancer. Então bora falar do Landon indo embora, é isso que importa. Mas quando ele vai embora, na verdade, ele vai pro mundo prisão. O mesmo mundo prisão que os monstros estão presos. E a Lizzy foi com o MD e não encontrou o Landon lá. Então se você parar pra pensar, ninguém mais vai ter a ideia de procurar ele lá. Até porque todo mundo já aceitou que o Landon morreu. Então aí que está o ponto interessante na minha opinião. Porque o próprio Necromancer fala pro Landon que a Hope não ia desistir. Que ela é realmente filha do pai dela. Que ela realmente é filha do Klaus Michelson. Então ela vai mover céus e terras pra poder salvar a vida do Landon. Só que eles não sabem que ela já desistiu. Que ela já aceitou. Que ele morreu e ponto final. Porque nesse mundo que eles estavam, parece que eles passaram alguns dias. Porém no mundo real, meses se passaram. Então isso comprova que quando o Landon voltar de fato, a Hope já vai ter seguido em frente. Com certeza ela já vai ter superado tudo isso. E com certeza ela estará em outro relacionamento. Pode escrever. Quando o Landon voltar, ela estará namorando outra pessoa. Essa parte eu não gosto tanto não. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer. O que eu gostei de verdade é que o Landon vai ter que se salvar sozinho. Entende? Ele vai ter que aprender a lidar com os problemas sozinhos. E é uma coisa muito interessante pro desenvolvimento do personagem. Porque é uma coisa que a gente já tá pedindo há bastante tempo. Que o Landon seja mais independente. Assim como a Hope. Porque os dois são muito codependentes. E aí eu pelo menos queria muito ver o Landon em ação. Ele agindo sozinho. Ele mostrando que é uma pessoa capaz. Que ele é uma pessoa corajosa. Que ele pode salvar as outras pessoas. E que ele também pode ser um ser sobrenatural muito bacana. Apesar dele ser humano agora. Mas eu acredito que quando o Landon voltar. Ele já terá sim os seus poderes de Fênix de volta. E talvez essa seja a solução pra ele poder sair do mundo prisão. Ele reencontrar ali os seus poderes. Seria uma coisa muito interessante se acontecesse. E eu tô torcendo muito pra que isso aconteça. Infelizmente eu acho que a gente vai ter um mimimi quando ele voltar. E é só isso que me incomoda. Porque quando ele chegar lá e ver que a Hope superou. Eu acho que o Landon pode ficar um pouquinho puto da vida. E a Hope vai ficar ainda mais chateada. E ainda mais triste por ter desistido de salvar a vida dele. Mas é legal ele poder salvar a própria vida sem depender da Hope. E a Hope tem mais que se divertir mesmo. Sair por aí, dar risada, ir pras festas, fazer amizade, beijar na boca. E é isso que eu quero. E então falando da Hope. Ela teve várias cenas em que estava meio que perdendo o controle ali. Nesse episódio. Eu acho que a Hope ainda perde o controle. Ao mesmo tempo se controlando. Porque a gente sabe que se a Hope perder o controle de verdade. Ela destrói aquela escola. A escola vai, assim, pro chão mesmo. Eu achei muito bonitinho no começo. A Liz indo conversar com ela. E fala assim. Ai, eu tenho um discurso. Porque você precisa superar. E ela fala. Beleza. Eu quero superar. Não precisa nem falar. Eu tô junto com você. E aí as duas vão, né. Fazer o tour na escola. Com os novos alunos. Ou deveriam ser os novos alunos. Eu achei muito interessante essa história. Dos alunos não estarem na escola. Dos pais terem tirado ali as pessoas da escola. Por mais que seja triste, né. Porque nós não temos mais nem o Pedro, por exemplo. Aquela criança maravilhosa que eu espero muito que volte. A gente tem apenas alguns alunos ali. Sendo o Caleb, Jed, MD, Wade. Até a própria Josie foi pra escola Mystic Falls agora. Mas isso nos trouxe momentos que eu curti bastante de verdade. Porque a gente consegue ver os personagens mais em ação. A gente conseguiu ver esse crescimento da Hope também. Dela se abrindo mais pra outras pessoas. E se abrindo pra seguir a vida. Sem o Landon, né. Obviamente que ela vai estar triste por um tempo. Afinal, ela acha que o namorado dela morreu. Então, isso não me incomoda tanto, assim. A Hope ver o Landon em flashbacks ali na sua mente. E perder o controle. Porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Não é, tipo. Ai, meu namorado morreu. Beleza, vou seguir em frente e vou esquecer. A gente sabe que não é assim que funciona. Eu só acho que a série, nesses flashbacks. Poderiam colocar um pouquinho alguns flashbacks dela. Com a Hayley, com o Klaus, com o Elijah. Porque acaba dando a impressão que ela só se importa. Em perder o Landon. Tudo bem que é o mais recente, né. Então, tá mais na cabeça dela. Mas a série constantemente esquece de tudo que a Hope passou. Eu acho que se tivesse algum flashback dela pintando com o Klaus. No momento que ela perdeu o controle ali. Com as tintas e tal. Seria bacana também. Mas a série não consegue fazer essas coisas, né. Me dá até nervoso, às vezes. Mas aí, com isso, a gente teve a apresentação da nova personagem, a Cleo. Que ela me conquistou, gente. Assim, de primeiro momento, eu achei ela maravilhosa. Eu acho que ela pode acrescentar, sim, muita coisa na história. Principalmente com essa parceria ali com a Hope. Você percebe que a Cleo também é uma personagem que ela já sofreu muito na vida. E a Hope, ela se identificou com ela. Então, pode ser uma dupla muito bacana. Apesar de eu amar muito a amizade da Lizzie com a Hope. Eu acho que a Hope precisa, de fato, de uma pessoa que compreenda mais o que ela passou e o que ela passa. Essas pessoas novas que iam ou não estudar na escola Salvatore. Eles nos trouxeram momentos que deixou meu coração muito quentinho. Como, por exemplo, aquela menina que eu esqueci o nome dela. Que eu achei ela chata pra cacete. Ela citou a Penélope. Pelo amor de Deus. Quando ela falou Penélope, eu falei... Ai, maravilhosa, saudades. Aí eu percebi que meu coração ainda é muito pose. Muito mesmo. Eu até ri, né? Porque eu pensei, a Penélope, ela tá conseguindo encher o saco da Lizzie mesmo, estando muito longe. E aí, com isso, a gente também tem outro momento maravilhoso. Que é o Alaric falando pro cara sobre um vampiro que ele queria matar, mas se tornou o seu melhor amigo. Alô, Damon Salvatore! Pelo amor de Deus, o Alaric lembrou que o Damon é o melhor amigo dele. Ai, eu amo muito essa amizade. Uma das minhas amizades preferidas de David Pardari era do Damon e do Alaric. Então, por isso que eu não supero o fato do Damon estar vivo e a gente não ter, pelo menos, uma cena dos dois no bar, bebendo um uísque, bebendo uma cachaça. Seria incrível. E aí, então, a gente entra em outro ponto positivo pra mim, que foi o fato deles lembrarem que o Alaric já foi um caçador. Eles sempre lembram e falam alguma coisa em relação a isso, mas é um tanto quanto estranho o Alaric ter uma escola, ser o diretor e não vir nenhum inimigo tentar matar ele na escola. Eu acho até que demorou bastante, porque a gente não pode esquecer que por mais que ele tenha mudado, evoluído, por mais que ele tenha filhas que são seres sobrenaturais, ele já matou muito vampiro, ele tem inimigos, então isso é muito bacana de assistir e eu gostei disso. Só que o Alaric, ele tem uma vibe realmente mais madura, porque ele é muito experiente. Então, quando o cara vai, né, matar ele, ele já tava preparado com a injeção dele, que eu acho que ele guarda um monte ali, né, naquela roupa que ele usa, porque não é possível. Sempre que alguém tá fazendo alguma coisa, o Alaric já vai, ah, vou te botar pra dormir. Então, bora falar de maravilhosa Joseph Salzman, vivendo uma vida humana, estudando na escola Mystic Falls. Eu tô gostando muito dessa história, porque é um momento de descontração, é um momento mais leve, eu tô me sentindo mais leve, assim como a personagem, e eu tô gostando do rumo que essa história aí tá levando. A gente tem um momento bem fofinho dela com a Alaric, bem no comecinho do episódio, com ele fazendo o lanche dela. Gente, eu achei aquilo muito fofo, é legal ver essa parceria com a Alaric. A gente acaba não tendo tantos momentos assim dele com as filhas, né, então é sempre muito bacana. Mas, enfim, chega um momento que a Josie, ela começa a se sentir muito culpada pelo fato da galera estar passando ali apuros na escola Salvatore, enquanto ela está vivendo ali feliz na escola Mystic Falls. Ela se sente culpada porque não pensou na Liz, né, em nenhum momento até então. Então, ela dá uma surtada ali. Mas, logo, temos o Ethan vindo conversar com ela. O Ethan é um personagem que parece que ele sempre aparece no momento certo, no momento exato, e ele é muito fofo. Então, talvez, seja por isso que eu e outras pessoas também acabam gostando dele, mesmo ele não tendo aparecido tanto, porque ele é fofo, ele fala coisas que eu gosto, ele parece ser uma pessoa muito bacana, eu espero estar certa nisso. Então, eu tô querendo ver um relacionamento dele com a Hope, agora eu quero. Não sei, agora eu quero. Eu quero a Hope vivendo a vida dela sozinha antes e se descobrindo sozinha, e depois eu quero ela pegando o Ethan em relação a ele e a Josie, eu acho. E esses momentos estão me comprovando muito que eles vão fazer uma amizade muito bonita, e eu espero que fique apenas na amizade mesmo. Até porque a história realmente parece estar se encaminhando pra Josie e a Finch ter um relacionamento, e eu ainda não sei o que pensar de tudo isso. Eu ainda acho que a série sempre coloca a Josie com alguém, sempre coloca um par romântico. Então, eu não sei se era melhor ela ficar sozinha também e se descobrir sozinha antes de entrar em outro relacionamento, ou entrar em outro relacionamento, assim, com uma pessoa normal, com, enfim, uma humana. Quer dizer, a gente acha que ela é humana, mas ela pode ser uma bruxa, ela pode ser uma lobisomem, a gente não sabe. Eu tô sentindo que essa temporada vai falar muito de independência, vai falar muito sobre os personagens individualmente. Então, por isso que eu não sei se eu quero que a Josie entre em um relacionamento agora, porque a gente consegue ver até isso com a separação das gêmeas. Não é que elas se odeiam, nem nada do tipo, mas elas são pessoas diferentes, que querem coisas diferentes. Então, sim, elas são codependentes em vários momentos. Então, é muito bom pra gente conhecer as gêmeas longe uma da outra. É bom pra gente conhecer elas individualmente. Elas estão vivendo coisas completamente separadas e diferentes, mas isso não significa que elas não se amam mais. Eu deixei pra falar de Lizzie e Emdi no final, porque com certeza são os meus personagens preferidos do momento. Na verdade, isso não é uma novidade, porque eu sempre gostei muito dos dois. Mas eu tô adorando o rumo que a história tá levando, assim. Ao mesmo tempo que eu quero que eles sejam um casal logo, porque eu tô ansiosa, eu tô gostando desse desenvolvimento, desse amadurecimento. O Emdi estava perfeito nesse episódio, porque ele seguiu total o conselho do Caleb de ser uma pessoa mais sincera e não ficar abaixando a cabeça em tudo que as pessoas falam pra ele. Tem até um momento que baixou a Lizzie Saltzman no corpo dele, que ele fala um monte de verdade pro Jed, pro Wade. Até falou, ó, eu não gosto de jogar isso não. Não é porque eu leio quadrinhos que eu gosto de ficar jogando. Manda a Lizzie pra lá. Pelo amor de Deus, o Emdi está perfeito. E aí já era de se esperar que ele também falaria algumas verdades na cara da Lizzie. Mas é claro que com a Lizzie ele fala de um jeitinho mais bonitinho. Quando acontece tudo que acontece nesse episódio e a Lizzie vai conversar com a Hope, ela acaba vendo que a Hope tá ali tendo essa conexão, né, com a nova personagem. E ela fica meio assim, mas ela não faz um drama como ela faria, né, antigamente. De sair chorando e falar, Ai, eu tô sozinha, a Hope fez amizade com outra pessoa e a Josie foi pra outra escola. Não, ela dá um sorrisinho assim, abaixa a cabeça e sai. E aí com isso ela vai conversar com o Emdi. E chegando lá ela fala, E aí, você quer sair? Bora fazer alguma coisa? Ele tá levando uma caixa com as coisas da Lizzie pra jogar fora, pra mandar pra lá, não sei o quê. E aí o Emdi ele fala, Ai meu Deus, isso vai ser muito difícil. Mas não, eu não quero. E eu adorei o conselho que ele deu pra Lizzie e eu acho que foi muito coerente, porque ele fala exatamente o que ela precisava ouvir, que todas as vezes que ela se sentia sozinha, abandonada, ela ia atrás dele. Que ela baseia a sua felicidade em cima das outras pessoas. Então ele basicamente diz que ela precisa se descobrir sozinha, que ela precisa desse tempo sozinha, porque ela é muito dependente de ser feliz com as outras pessoas. Não pensando muito nela, né? A Lizzie realmente ela é muito carente, então ela não consegue ficar sozinha. Ela sempre tem que ficar com alguém e não só romanticamente falando. Então foi muito legal isso que ele falou. E aí ela se toca e ela fala assim, Você está certo. Certíssimo, Emdi. Se eu estivesse aí com você, a gente com certeza ia transar alguma coisa assim. E mano, essa talvez seja já uma das minhas cenas preferidas desse casal. Porque a cara do Emdi percebendo que a Lizzie tinha segundas intenções com ele foi sensacional. Eu morri de rir. Eu morri porque ele fica, Peraí, você está falando de fazer sexo comigo? O que está acontecendo? Porque sempre teve essa coisa da friendzone. O Emdi não sabia, não sabe na verdade, né? Que a Lizzie gosta dele. Ele começou a perceber agora, tipo assim, Meu Deus, tem alguma coisa ali, pode rolar alguma coisa ali. É claro que a gente já vê um arrependimento na cara dele por ter dado esse conselho. Se ele soubesse que ela gosta dele, com certeza ele não falaria aquilo. Mas foi muito engraçado, gente. O Emdi, tipo assim, Como assim? Você queria transar comigo e eu te dei um conselho pra você? Enfim, o que você achou desse episódio? É claro que tem coisas que ficaram chatas, outras ficaram legais. Eu dei risada em vários momentos. Eu curti, né? O rumo que eles estão dando pros personagens. Então eu tô pensando ali, a longo prazo, não somente nesse episódio. Eu curti muito esse negócio do Landon ter que se salvar sozinho. Vai ser incrível pra história e pro crescimento dessa fênix maravilhosa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito, tá bom? Não se esqueça que toda segunda-feira também a gente tem uma live falando do episódio lá no canal Todas Geek. Então, ó, primeiro link aqui na descrição, tá? Aproveita também e me siga nas redes sociais porque estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!